Mike, o que que vai começar? Vai começar o Campeonato Brasileiro de Piadas Ruins Vai começar o Campeonato Brasileiro de Piadas Ruins Por assim é melhor eu contratar uma menina, viu meu? É macho, poxa É o Campeonato Brasileiro de Piadas Ruins É o Campeonato Brasileiro de Piadas Ruins 0850 1313, viu? Pode mandar ver aí a ligação É... Mike Oi, Diguinho Vamos chamar a galera então? Por favor Ai, ai Vou chamar aqui já O palhaço mais blimblom do Brasil Boa noite, Diguinho Devia ser o palhaço mais mijão do Brasil Tudo bem, palhaço? É, tudo blom, Diguinho, como você é? Ah, tudo bem Então tava desvaziando Michael, o Michael me ouviu fazendo pipi, Diguinho Tava esvaziando a bisnaguinha aí, palhaço Viu como é grande, Michael? Grande o quê? Ouvi, eu ouvi Olha que risada horrível desse palhaço Poxa Pelo menos não tem simose Palhaço, o que que eu falei no início do... Ah, você tava dormindo, né? Eu falei que não era mais pra brincar com o pinto do Mike Eu falei que eu desligaria Não desliga logo! Na cara de quem falasse isso Mas eu não posso desligar na sua que você tem a senha do meu blog É um cagão mesmo, meu É, eu vou fazer o quê? Mas eu não estava... Eu estava dormindo, Diguinho Eu tive um dia daquele Ah, e aí Palhaço, tão te difamando aí, é? É, estão falando bobagem É, bobagens, né, palhaço? Dá o link do cara aí que a gente aterroriza ele, viu? Tá bom? É, meu outro gato não vai gostar Tá bom, palhaço tonto, né? Idiota Palhaço besta, viu? É, Michael, Michael Oi É, posso fazer uma pergunta? É, uma... Pedir uma tradução em inglês, Michael? Não Por que, Mike? Ah, porque eu não quero Vai fazer pro palhaço sim, fala sim Volta tudo, volta tudo Você serve pra isso neste programa, Michael Nossa, obrigado, tá? É, volta aqui pra Pedro Imitador O Pedro Imitador não tá Ah O Pedro Imitador tá fora É, faz você aí mesmo, Diguinho O Pedro Pedro fazendo É, Michael Posso tirar uma dúvida em inglês, Michael? Vai, vai, pergunta É, Michael Como é Eu amo I love É, é Tubo vermelho Red tube É, tudo junto, Michael? I love Red tube Hum O que foi? Que isso? O que é O que é O que é Red tube? Diguinho, não funge aqui, você não saiba O que é Red tube? Eu não sei Não funge aqui, você não sabe Eu já te vi, eu já te vi entrando nesse site aí, Diguinho É, aqui você me viu entrar? É, já vi, Diguinho Ah, tá mentindo, aqui é travado Poxa Aqui é travado até o YouTube Como é que vai? É, você sabe que é travado, Diguinho? Ou então você já tem tal? Como você sabe? Já procurou? Não, nunca procurei Então como você sabe que é travado? Não, mas não tem cabimento ficar olhando essas coisas na hora do trabalho, Mike, por favor, né? Não diz isso pra mim, diz pra outro funcionário da Band que trabalha de manhã aqui Alô, 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 ronco É, pedo, ronco É por isso, é Alô? O nome dele, Diguinho Como é que é? É por isso que o homem vinheta leva o notebook dele É Porque o notebook não é travado É verdade, é verdade Faz sentido mesmo Deixa eu chamar aqui Vem pra cá, Jô Soares Boa noite Boa noite, Jô, tudo bem? Tudo ótimo, Diguinho, e você? Tá tudo bem também, Jô, graças a Deus Como é que foi seu dia? Tranquilão? Muito bacana, Diguinho E eu preparei umas perguntinhas pra você, hein? Ah, uma pergunta? Tá, tudo bem, Jô Você é como... Eu posso mandar uma, Diguinho? Pode, vai lá Ô, Diguinho Ah? Você sabe qual é a quantidade de memória RAM que tem na seleção brasileira de vôlei? É, a quantidade de memória RAM que tem na seleção brasileira de vôlei? É Ah, não sei não, Jô, não sei não Um Giba Uou Nossa Senhora Ó, mandem piadas pra mim Que beleza, hein? É isso aí, Diguinho É, gostei dessa, viu? Gostei dessa Você quer mais uma, rapidinha? Vai lá, Jô, manda outra Qual é a atriz preferida das abelhas portuguesas? Atriz preferida das abelhas... não sei, Jô É a Mel Lisboa Que Maria, meu Que ok, Jô Tá certo, Jô, tá, gente? Fica por aí, tá bom? Fica por aí, Jô Fica por aí Vamos lá Vem pra cá, Chicrete É a bicha É a bicha, é a bicha É a bicha, é a bicha É a bicha, é a bicha Tá legal, tá legal Tá legal, tá legal Vem pra cá, Chicrete Oi, oi, oi Chegando e chegadinho Sou eu, o seu Nosso, Chicretinho Parabéns, São Paulo Você é o Chicrete Oi A Sara tá dirigindo? Tá, Diguinho Você escutou a minha conversa, Diguinho? Eu não falei Ele que escutou Tá mesmo? Olha Tem carona, hein, Mike? Tem carona Todo dia, Diguinho Vou dar meu endereço pra ela Vai me buscar de carro agora É no Brais, é no Brais Exatamente Olha aí, a Sara lá no Brais É, bem do lado do metrô, não é, Diguinho? É, bem do lado Ó, quando você descer no metrô Vai falar meu endereço, caramba É, Bressa e Moca Não chega Ao invés de você ir pro lado da Universidade de São Júlia Você vai pro outro Vira à esquerda Diguinho Eu não falo no endereço Qual o problema, Mike? Qual o problema? Não quero ser atacado por ninguém O pessoal vai lá te abraçar, pô Abraçar, vou me matar Coisa triste, né? Tá com medo dos ouvintes Olha isso Olha ele Eu não tô com medo de ninguém Calma aí Oi, Xicrete Oi Hoje eu fui naquela, no McDonald's, né? Comer, né? Eu tava com a maqueta do time aqui do Correio Que tá escrito Xicrete Do lado, assim, né? Aí duas meninas ficaram olhando de longe assim Cuchichando Aí minha longe falou assim Ó Tão falando de você ali Porque é isso, pô Não é possível, não Aí vinha na mesa e fala assim Por favor Por que que é Xicrete? Você não é Xicrete do bode curuja, não, né? Nossa, que vergonha, né? E Gui, eu queria vim ficar debaixo da mesa Aonde isso? A Femara No McDonald's da Ricanduva Pô, vou começar a frequentar lá, entendeu? Nossa, Mike Que vergonha Quem sabe consigo lanche de graça É, você só pensa no lanche de graça, né? Do meu lado foi vergonhoso mesmo O Maicon não pensa no relacionamento com os ouvintes, Jiguinho Ele só quer o interesse dele É verdade Não fala isso Olha, o palhaço Não põe a palavra na minha boca O palhaço foi preciso do que ele disse Olha, não põe a palavra na minha boca, senhor palhaço Eu vou pôr outras coisas na sua boca, Maicon Tá que nojo, meu Tá que nojo Oi, Xicrete E tem mais Eu ainda tirei foto ainda Nossa senhora Famoso, famoso Fizeram falar chegando, chegando E ela acreditou Mas vamos tirar uma foto com o Xicrete Olha só Isso é o fim do ser Da Isso é o fim da raça humana, né? Não é nome? Pedi pra tirar uma foto com o Xicrete Coisa triste, meu Meu, mas é sério Isso é uma droga Uma vez Tava muito frio em São Paulo Aí eu falei Putz, meu Vou com a blusa da Band Que a blusa da Band É muito quente Mas é muito mesmo Aí eu falei Porra, meu Vou lá comprar meu remédio, né? Que eu compro num lugar que dá desconto É num shopping Aí eu na escada rolante Eu só ouço Bula de vaca Eu falei Não vou olhar pra trás Porque senão vai vir Encher o saco Não olhei pra trás Aí ele ficou Bula de vaca Bula de vaca Ai, se ferrar, rapaz Ai, se ferrar É, de guinho Ah É, um Esses dias eu estava na balada E passaram doido pra mim E pegou Bem logo Tá vendo? Isso não nos leva a nada A gente não leva a nada O pior foi o canal da mesa do lado Com a mulher perguntando pro cara Assim Mas quem é? Eu nunca vi ele na televisão Artista, né? Artista Bom É 0850 1313 É o Band Coruja No ar com você Até as 5 da manhã Viu? Puxa vida, meu Puxa vida Hoje vamos mudar um pouquinho aqui Uau Esse cara é do reggae, né? Reggae Jimmy Cliff Reggae 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 Essa música dele é romântica Chama Peace 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 Uh 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 É Ele canta a música do Jamaica Abaixo de Zero também É Ele mesmo É muito frio na Jamaica De Guinho É Abaixo de Zero Abaixo de Zero Vai né Vai né Olha, você sabe que Tem um filme A Jamaica Abaixo de Zero Eu tenho esse filme Eu comprei o DVD Você acredita que os caras da Disney Eles Eles cortaram a cena Que os americanos Sabotam o trenó do Jamaica No DVD? Tá brincando É No original do cinema E no outro DVD Que saiu Sem a marca Disney Eles Eles Tem a cena Né Não tem nem nos Nem nos Como é que fala mesmo Naqueles Cenas excluídas Nem nas cenas excluídas Tem, ou seja O sonho americano O americano Não faz nada de ruim Mas a cena Que os americanos Sabotam O trenó do Jamaica É cortada Pela Disney Você comprou o DVD De Guinho E olha Olha a comparação Que eu quero fazer Já viu Eu censurando um Giliard Agora a Disney Você falou tudo isso Pra usar este exemplo É verdade Você comprou o DVD Eu baixei o filme Você baixou né Palhaço Seu pirateiro Só um recadinho só Neymar Tô louquinha Passei abusada Me liga Levar um chapéu né Chicrete Tá certo A pessoa é grávida Do Neymar Estourei no norte Meu bem Que nojo Neymar desculpa Desculpa Me deu a passar de lancha Neymar Eu vou rápido Nossa senhora Essa aqui é a cara dele Olha lá Mano Brisa É um pássaro Isso aqui Que tá vindo É ele mano Nossa senhora Muito louco Qual o nome desse cara Mano Brisa É o rei mano Bob Marley É sensacional Você já teve conversas Com o Bob Marley Né mano Brisa Vixe mano Diariamente Tá ligado Tá certo Ele é um ser sublime Né mano Brisa Ele é meu mentor Né mano Nossa senhora Tá vendo ele consegue Diariamente Ele consegue conversar Com o Bob Marley Né Diariamente Imagina o estado do cara É verdade Ei mano Brisa Ei mano Brisa É É Di Guinho Oi Eu aprendi a julgar o verbo A conjugar o verbo Empurrar Di Guinho Ah o verbo empurrar Como é Eu empurro Tu empurras Ele cai Nós ri Nós ri Ele levanta E nós corre Grande palhaço Por isso que é o primeiro palhaço Do Google Por causa de uma coisa ridícula dessas Mãe que tudo pra você é ridículo É ridículo com a cara Eu tô sendo honesto Para Mike Para Mike Para Mike Para Mike Oi Jô Eu tô muito feliz Viu Por que Jô Hoje Eu queria pedir um parabéns Porque fazem sete dias Que eu comecei A fazer parte Do melhor grupinho Do planeta Das rádios Universais Tá certo Vai cair a garganta Cuidado Tá tudo bem Tá bom Jô Tá bom E sabe o que eu vou fazer Para comemorar Di Guinho O que Jô Eu vou fazer um bolo Feito por um chinês O que é um bolo Feito por um chinês É que O nome dele Vai ser Chantilly Uou Isso é ridículo É muito ruim Sabe o que eu fiz Para comemorar Um ano de banho de coruja Di Guinho O que palhaço Que nojo Acredo palhaço Gente só um segundinho A gente precisa ouvir Mano Brisa E aí mano Mano Brisa Explica o que é a natureza E o amor Para esse Brasil Para esse Brasil E para o mundo Via internet Mano O amor É quando a gente consegue Mano Seguir E é nóis Tá ligado E a natureza Mano Eu tô olhando A natureza Mano Olha a lua De São Paulo Tem presente melhor Mano Olha aí Jamano Brisa Genial cara Vem trazendo Mano Brisa faz falta Muito emoção É o Mano Brisa sabe né Sabe realmente expor as palavras De guinho Ai que 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 é A gente pode falar Oi palhaço É eu estou Eu fui contratado de guinho Para fazer a inauguração de uma loja Calma A inauguração de uma loja É pediu pra eu contratar artistas Pra essa inauguração Eu tô pensando em contratar nosso elenco Nossa, que loja que é? Vai afundar a loja Não posso falar não, o nome não posso falar É cliente, Alessandro? É cliente Então tá bom, Alessandro É cliente novo É cliente novo, né? Então tá bom Mas errei comigo mesmo Ai, ai, vamos lá então É, diguinho Sabe qual é o lobo que some, diguinho? Não O lobo some Nossa, que coisa triste, meu O lobo some Fala, Mano Brisa Esse palhaço é muito louco, né, mano? Obrigado, Mano Brisa Eu prefiro chamá-lo de Mano Blisa Ai, ai, alumínio, a empresa Isso não vale nada Bom, deixa eu... Você viu a foto do Gugu de Sunga no Instagram, diguinho? É, precisamos botar isso no blog, palhaço Ele é um senhor até em forma, não? É, eu não vi, não É, eu não vi, não Eu não... Oxe, olha o chiclete com água na mesa inteira, né? Tá inteira, né? Tá inteira, meu Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha Pegaria fácil, fácil aquele pintinho amarelinho É, falando nisso, chicletinho Oi Eu tenho um pedido aqui de uma lambida sua Pode fazer É o Pedro Brandão, chiclete Pedro Brandão, uma lambida Nossa, que nojo, chiclete Nossa, chiclete Pedro Imitador Amanhã, Pedro Imitador no ar aqui Mas como eu sou mesmo? Não, não É, aliás, hoje Daqui a pouco, Pedro Imitador no ar Falando do seu drama Poxa E da sua possível demissão Que coisa difícil Imitação nova, né, diguinho? É, com imitação nova Talvez tentando resgatar o seu prestígio Ô, Jô Oi, diguinho Pra você, o Pedro não tem que voltar, né? É, olha, diguinho Deixa, Jô Na verdade, sim Porque ele é meu ídolo Tá bom, tá bom Senhora, meu Vamos lá Olha a decadência do rapaz O ídolo dele é o Pedro O Imitador Então, a referência de vida dele Olha, as referências estão erradas, né? Puxa vida Nossa, o Pedro é o ídolo A gente admira Silvio Santos É, é É, apresenta É, agora Rodovil 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 Tio Ben No caso, é o Tio Ben É, é, é Eu admiro o Tio Ben Tá legal Vamos lá, então Vamos pras piadas Chicrete dos Correios Agora a Sara com o carro, hein? Vamos lá É canalha, gente Vamos lá E mandou pro Vitão 307 Duas amigas conversando, né? Aí o Imi diz Amiga, sabia que você nunca pode confiar numa manicure nervosa? Ela, nossa Por que, amiga? Ah, amiga Porque ela treme na base Nossa senhora Nossa, que horror, hein? Obrigadinho, Vitão Que horror Gente, eu retuitei lá um negócio do Zé Artilheiro É... Que ele fala É... Deixa... É... Que o Neymar manda um tweet pra ele Não dá uma olhada Não, não é brincadeira, não É verdade, é verdade O Zé Artilheiro mandou um... Como é que é? O Neymar mandou um tweet pro Zé Artilheiro? Mandou Uou É verdade, né? Peraí, peraí, Neymar Não vem de novo pra mim Nossa Aqui tem o que você gosta Tá bom, vamos lá, vamos lá Vai ver, tava pedindo dicas, né? Sobre mulheres É, pode ser que os artilheiros é um galão, né? É... Mike Oi, Ziquinho Sua piada Então, quem mandou foi o Zé Artilheiro, claro Ah... O Caipira Ele vê a loira na calçada Ah, loirinha gostosa Gostosa Como faço pra ter seu amor Vai ser que é o neymar dele E eu prefere conhecê-lo pessoalmente Entendeu? É que é assim Não tem bote não Como não tem bote não Ninguém riu, é genial a piaza Nossa, por favor, né? Eu não entendi Obrigado, Zé Nossa senhora, viu? É assim é que ser Olha, eu tô com vergonha disso, viu? Os horrorosos Ah, não fica com vergonha Olha aqui, Luizinho de Falco Aqui, Luizinho de Falco Ah, chato Luizinho de Falco tá aqui Mala, hein? Manda um beijo pra ele, Didi Essa piada foi horrível Mike, chateada foi uma droga Azar o teu Cala a boca, seu ridículo Não gostou Ele não perguntou a sua opinião, tá? Folha de poço Folha de poço Folha de poço é você, seu idiota Cafajé Presuntinho Tira ele daqui, Mike Calma, Didi Calma, calma Vai se ferrar Não fala do meu pinto Não fala do meu pinto Descente esse direito, tá? Mike, tira o Luizinho de Falco daqui já Tira ele daqui Não, 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 tá no lixo, Didi Tira, joga no lixo Luizinho de Falco Não Atinho Eu já esperava Nossa senhora, gente Nossa senhora, agora me deu Tão muito ruins hoje Caralho Que cara Puxa vida, viu? Olha, que coisa triste mesmo, viu? Bom, vamos lá, vamos lá Mike, você já contou, né? Acabei de contar Quer que eu conte de novo, por acaso? Você é bem grosseiro, hein, meu? Não, você que falou Nossa senhora, que já contou, né? Foi? É burra Não pode falar nada Que você já tá Humildade Olha aí Você já é mais maleável É verdade Eu sou humilde Bom Vamos lá, né? Vamos ver quem conta agora Chicrete Já contei, meu bem Já contou? Tá prestando bastante atenção, Ediguinho Ah, então Atenção, atenção Pio, é palhaço campainha Oi, Ediguinho A sua piada É, os dois dinossauros estavam conversando, Ediguinho Um falou Temos que tirar alguém daqui Ah, Tiranossauro Rex Nossa senhora Nossa, palhaça triste Uau Ai, ai Alguém me mandou essa aí no tipo de coragem de contar, né? Ai, ai É, bom, vamos lá, Jô Soares Uou O Bira chega pro Jô e fala Poxa, Jô Tô morrendo de fome Mas eu não sei o que comer Ai, o Jô diz Poxa, Bira Por que você não come minha comida favorita? Ai, o Bira perguntou Mas qual é, Jô? É aquela lá Miojo Putz, Grila, meu Que coisa triste Nossa senhora Enviada, enviada Pelo Montanieri Tinha que ser Olha que fase, né, meu? Não é possível O cara que fez isso Meio forte, hein, Diguinho Ai, ai, ai Vamos lá, então Miojo Miojo Ô, Jô, galera Curta minha fanpage aí É Mike Prado 200 Não tem nada de interessante É Mike É M-I-K-E-M-I-K Tá bom Vamos lá É, por que que é 200, Mike? Não interessa, meu Não interessa, tá? Desculpa Palhaço Campainha É a sua piada É, dois dinossauros Estavam conversando Ele já contou, né? Para, Palhaço Por favor Você tá bem hoje, Diguinho É, desculpa Eu fico assim, mano Vamos lá Mano, Brisa te entende Eu conto Duas mulheres conversando Nossa, o Paulinho é um gozador Goza de tudo, viu? Olha, tirador de sarro Não, veja as manchas na minha roupa Nossa Meu filho Ai, Paulinho Adorei 0850 1313 Vou compartilhar aqui a biografia não autorizada Do palhaço Valhaço Campainha, né? O palhaço mais blimblom do Brasil Banho de Coruja segue Vamos lá Mano, Brisa Tá travando O dentista Ele Tava examinando o paciente, né? Aí falou assim Mano Seu dente tá morto, mano Então é melhor arrancar, né, doutor? É, eu posso colocar uma coroa nele Não, eu preciso Se, 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 se Enraer Ele sem cerimônia, mano Nossa senhora Ai, Jesus Nossa, você também O Jô tá vomitando, né? Não é possível Ai, ai, tá certo Bom, 0850 1313 Nossa, do Jô é pior O Wellington O Vitor Afonso também Aqui com a gente, né? Também aqui o Capitão Fernandes O Igor de Oliveira Anísio Soares Que nojo da lambida do Chicrete, viu? Manda uma lambida pra ele, Chicrete Anísio Soares Pra você É O pior é imaginar ele fazendo É, não, imagino mesmo É só um pouquinho, palhaço Acima do joelho, meu bem Nossa, não tem sensualidade nenhuma isso, né? Putz, que espalha Olha, meu Agora é as cantadas, né? É o jeito Vamos trazer essa música Que a gente já tocou aqui Save the best for last Vanessa Williams Mike Oi Você sabe cantar essa música? É, não Mas eu posso aprender É, eu gostaria que você cantasse, viu? Qual é o nome dela mesmo? Save the best for last Save the best for last É, isso é Vanessa Williams, tá? Peraí Você tá procurando no Google ou é impressão minha? Jamais Jamais Você brinca, vamos lá Carrega essa porcaria São as cantadas do Band Coruja, tá bom? Nossa, a big surprise, né? É, o Kid Bengala baixou nas calças Uau Ah, essa música é tão linda, né? É, Vanessa Williams Aqui nas cantadas hoje E vamos ver É, vamos ver aqui Nossa, Mike, está tão bonitinho cantando I know O Diguinho The best for last Tá certo, já valeu, viu? Fala, Ju Adorei cantar, Diguinho Você sabe onde fica Cabo Verde? Não, Ju, onde fica? Na cueca do Hulk Uou Ah, tá bom, então Oi, Diguinho Oi, eu, Xicrete Posso mandar meus beijinhos rapidinho? Vai lá A Letícia O Farofa Coruja O Rick Coruja O Carlão Maromba O Melli Maris O Tatá e o Marcos Beijinhos Tá certo, tá certo Bom Vamos lá, então Vamos ver quem recebe a cantada, né? Ahn... Denise do ônibus recebe Ah, não, pá Deixa ela dormir Deixa ela dormir Ah, mas quando é uma mulher, vocês reclamam? Logo a essa mulher? Tá, desculpa A minha não pode mesmo O Douglas Linguiça recebe, tá bom? Não, não, não Acho mais justo Vamos lá, Douglas Linguiça É... Recebe as cantadas Hoje aqui no nosso Banho de Coruja Vamos ver quem vai primeiro Ah, Mike É Douglas Linguiça, né? Isso Douglas Linguiça Me chama de luneta Que eu te faço ver estrelas Olha aí Uau Mari Martins Uau Obrigado Ahn... É... Chicrete dos Correios Douglas Linguiça Se você não souber chegar nos dois caminhos Eu te ensino pelo menos um O da minha cama, meu bem Nossa senhora, hein? Ai, Douglas É... Jô Soares Douglas Linguiça Você quer ver eu te beijando? Não? Então é melhor fechar os olhos Nossa Douglas Linguiça Eu beberia o mar Se você fosse o sol Desculpa Vou de novo Você não tá com vergonha, não? Não, vou de novo Errou, errou, né? Douglas Linguiça Eu beberia o mar Mano Brisa Douglas Linguiça Você não é achocolatado Mas tem energia que dá gosto Mano Brisa Manda um abraço aí pra sua galera Então Eu ia até falar disso aí Você é? Quem que são as pessoas, Mano Brisa? É... Tá ligado? É... Pode usar Pode usar É o pessoal aí Pro mundão de Deus aí Pra todas essas guaritas aí Que é tudo nosso, Mano Tá certo É tudo nosso, né? Pra todo mundo, né? Mano Brisa Mano Que coisa Você conhece muita gente? Hã? O mundo tá precisando de paz Tá ligado? É verdade Paz é bom de coruja É bom de coruja Tá certo Olha aí Beleza Tá legal então, Mano Brisa Podiguinho Fala, Jô É... Olha só, hein Um homem soltou dois peidos em sequência Hã? Qual é o nome do filme? Hã... Bom, eu não sei, Jô Qual que é? Gasparzinho Uou! Meu Deus Rapaz, tá lembrando sério É... Diguinho Por que tá todo mundo tweetando um negócio aqui, Diguinho É... Diguinho Mama Brusqueta Porque é tudo idiota, viu? Tudo idiota É... Reparem de tweetar Diguinho Mama Brusqueta Não tem nada a ver, Diguinho Mama Brusqueta Cala a boca, palhaço Por favor É... Não escreva o hashtag Diguinho Mama Brusqueta Cala a boca, por favor Olha só Vai tá pro seu lado, Diguinho, seu grosso Caio Jô Soares Tá? Jô Soares, obrigado, viu? Beijo do gordo pra todo mundo do Twitter Tchau, Jô É... O que é certo de colocar o efeito, Diguinho? Que efeito? É... Quando o Jô cai Ah, é verdade Pera aí Sensual É isso, é sensual É quando o Pedro entra É, é verdade Ele entra e se aposentou Vamos lá É... A queda de Pedro imitador Você vai saber aqui no Bande Cruz Alô? 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 Quem é? É a Angra Tudo bem? Tudo Você vota em quem? Eu voto em você, Diguinho Obrigado, querida Não sabe votar, meu Tchau, tchau 0800 50 13 13 Ah, olha, é uma criança, palhaço Tá? Você não tem que ficar questionando, não Alô? Alô, Diguinho Beijo, tchau, tchau Tchau, tchau Nossa Senhora Aí tem coisa, né? Pior que conhece, né? Olha só coisa Alô? 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 Quem é? É o Nelson Tudo bem, Nelson? Tudo bem Boa Você ouviu as piadas? Ouvi, sim Você vota em quem? Voto no Chiclete Chiclete? Que porcaria Diguinho, Nelson Obrigado É o outro que você pegou, Xê? Tchau, tchau Olha aí É o nome do meu pedreiro Pra ser Maria, viu? Puxa vida Não é chais, Diguinho Alô? Alô? Quem é? Oliveira Tudo bem? Tudo jóia Tá certo, tá certo Ô, Oliveira Você vota em quem? É, Diguinho Vou votar no Mano Brisa Beleza Mano Brisa Tá na cara Tá certo É nóis, mano Tá bom Obrigado, viu? Tchau, tchau Tchau Mano Brisa recebe seu primeiro voto Nesta peleja É, mano Não temos voto, Michael É Não tem problema Que fase, hein? Alô, banho de goruja Alô Quem é? É o Carlos Tudo bem? Tudo bem, Diguinho Ah, tudo beleza Ô, Carlos Você vota em quem? Eu voto no Palhaço No Palhaço Que porcaria, hein, meu? Obrigado, viu? Valeu, Diguinho Um abraço Um abraço Quem é que tem zero, palhaço? Bom É, só o Michael Não tem voto Qual o problema? Já foram cinco votos Palhaço Campainha com Mano Brisa com Eu com E Chicrete dos Correios Com dois Ganha o Chicrete Eu chupa Eu chupa o mesmo Olha A boca é minha Fim de carreira, Diguinho Olha, perder pro Chicrete É o fim, né? É tríssimo Umas vezes na mesma semana É campeão, meu bem Ai, ai O Diguinho Oi, Mano Brisa Só deixar um negócio aqui no ar, mano Pode Tá no ar aí, mano Tá no ar aí Olha, terminamos de forma deprimente Você é louco? Tá no ar aí, não dá, viu? Terminamos de forma triste o nosso campeonato hoje Adiguinho Dedica essa vitória a você, Neymar Me liga, meu bem Nossa senhora Você tá se jogando, hein, chicrete Ah, meu bem, é que eu quero ele Agora que é jeito, o campeonato caiu na minha concepção Tá bom, então Obrigado, viu? Um beijinho Tchau, gente Palhaço, blimblom Graças a Deus, acabou essa porcaria, não aguento mais Tá no ar ainda, seu idiota Que bonito, hein, palhaço Tá no ar, Alexandre É bonito, hein, palhaço Gleimedeiros Tchau, 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 tchau O beijinho